Meu Deus, o que foi isso? Esse evento está sendo fantástico, surreal. É energia pura, você vem desanimado aqui, cara, e você não tem como você sair aqui desanimado. Vem pra cá, Bruno Brancalinho é incrível, ele está se superando cada vez mais. Não percam, é simplesmente fantástico. Está valendo muito a pena. Não percam, é simplesmente fantástico. A sua atitude muitas vezes vai determinar a sua, ao sujo. Nós nos tornamos próximo a quem nós admiramos. Nós nos tornamos próximo a quem nós. Nós nos tornamos próximo a quem nós. Nós nos tornamos próximo a quem nós.